LITERALMENTE ESTEJAM TODOS PREPARADOS O DIA MAIS AGUARDADO DE TODOS OS TEMPOS ESTÁ CHEGANDO MÁQUINA AGENDA DIA 7 DE DEZEMBRO EM ARAGUAÍNA, TUCANTINS UM MEGA EVENTO QUE VAI ENTRAR PARA A HISTÓRIA DO SOM AUTOMOTIVO LITERALMENTE VOCÊ VAI VIVENCIAR VOCÊ VAI COMEMORAR 20 ANOS DA NEGA MAIS FAMOSA DO BRASIL VINTE ANOS DE NEGA CABULOSA DJ GILBERTO O DJ QUE É O BICHO EXATAMENTE ISSO, DJ GILBERTO É O BICHO VINTE ANOS UMA MEGA ESTRUTURA SERÁ MONTADA NO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO MIRANDÃO EU DISSE UMA MEGA ESTRUTURA VINTE ANOS TUDO ISSO PARA COMEMORARMOS VINTE ANOS DA NEGA MAIS FAMOSA DO BRASIL NEGA CABULOSA EDIÇÃO NOSTALGIA E O DJ GILBERTO É O BICHO DJ LANDERLY É O CABULOSO DJ UGO ORIGINAL MCKEE O NEGO CABULO E MAIS 10 DJS CONVIDADOS PORTANTO MARQUEI NA SUA AGENDA DIA 7 DE DEZEMBRO EM ARAGUAÍNA TOCANTIN PODE VIAJAR ENTÃO PODE VIAJAR ENTÃO PODE VIAJAR ENTÃO DE LIGAR EM SITE EU VOU O VOCÊ VAI E TODO MUNDO VAI EU VOU O VOCÊ VAI E TODO MUNDO VAI E aí E aí E aí E aí E desde já um grande abraço aí Paulo Vitor Ingetec Araguaína O nosso muito obrigado pela força Valeu Paulo Vitor, tamo junto 7 de dezembro, Paulo Vitor, não esquece não Chama todo mundo, convida a sua galera E aí 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 By ancestrais, aren't gonna be so Oh no, oh no By all my people Singin' in the sauce I come to be so Oh no oh no Bish Gilberto É O BIISH PICICICITO Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lembrando a galera que eu tô gravando esse set ao vivo pro meu canal no YouTube, hein? Procura por lá. Gilberto é o bicho, bicho com X lá no YouTube. And I feel like I wanna go home. It's okay. You're coming with me. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. Your love is my love and my love is your love. It would take an eternity to break us. And the chains of amistad couldn't hold us. If I lose my fame and fortune. And my home is on the streets. And it would take an eternity to break us up and the chains of amistad couldn't hold us. E as the years that pass us by We stay young through each other's eyes And no matter how old we get It's okay As long as I got you baby You're And no matter how old we get I'm the type of girl and look you dead in the eye I'm real as it comes if you don't know why I'm fly I seen you try to switch it up but girl you ain't that dope I'm a white girl and look you dead in the eye I'm a supermodel and mommy, see mommy Amnesty International, got Bangkok, come on talk on all of my ass Um abraço aí Léo Gomes, gelo bom mix O nosso muito obrigado pelo apoio Léo Gomes Gelo bom mix na... Tamo junto O esquece não também é a número um do som automotivo F-250, nega cabulosa, pioneira do hidráulico Então é isso, a nega cabulosa completa 20 anos E o presente, quem ganha é você Com certeza vai rolar muita música da época Do auge do som automotivo Onde você viverá uma verdadeira nostalgia Mr. DJ A presença confirmada é MC Gessy do Grupo Alto Nível O cantor do Titanic E também da música da nega cabulosa MC Kiko, o nego cabuloso Mais DJs convidados Eu, DJ Gilberto e o bicho DJ Hugo original Affemari e DJ Landerly Sexty never let them rise Everybody on my shit Don't hate on me Just because you didn't come up with it So if you see us in the club Go on and walk the other way Cause our run would never be over Not at least until we say If you see us in the club We'll be like to feel nice If you see us on the floor We'll be watching all night We ain't here to put the body Give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work the body Give it to me, give it to me, give it to me If you see us in the club We'll be like to feel nice If you see us on the floor We'll be watching all night We ain't here to put the body Give it to me, give it to me, give it to me Wanna see you work the body Give it to me, give it to me, give it to me Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Oferecimento Vitor Hugo, Trovette Store, Araguaína Tocantins Um abraço Vitor Hugo, Trovette Store, Araguaína Tocantins Muito obrigado pela força, 7 de dezembro estamos por aí Legal life, legal love, legal life, legal love for you I'm living a legal life, I'm living a legal life I'm living a legal life, legal love for you Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 DJ Gilberto, o DJ que é o bicho DJ Gilberto, o DJ que é o bicho DJ Gilberto, o DJ que é o bicho E essa aí, e essa aí Uma mega estrutura será montada no estacionamento do estádio Mirandão Onde teremos exposições de carros esportivos E participação da maior estrutura de som automotivo do planeta F-Monster Cachorrona Literalmente com toda a sua estrutura E também F-250 Indecente Sem contar, é claro, com a presença da número um do som automotivo do Brasil F-250 Negra Cabulosa A pioneira do hidráulico Comemorando 20 anos E o presente, quem ganha, adivinha quem é? É você É fevereiro, é carnaval Já com dá é só folia Passa um mês e pega o pombo Que ele vai rasgar na triga Animação é geral O pombo toca e eu fico louca Toca aí que eu quero ouvir Quem é que quer beijar na boca? Pede o pombo, chega junto Vem pra cá, não para não Pede o pombo, chega junto No som do pombo, rola dela Pegue o pombo, chega junto Quebra teto, pancadão Vem pra cá, não para não Com o som do batidão Pegue o pombo, chega junto Quebra teto, pancadão Tô doidinha, molhadinha O som do pombo, baladão Ai que caixinha, agora é nóis Chama a morena pra drossar Aumento o som, regula o grave Que o titânio vai zoar Eu fico louca, dominada Esse som me dá pressão Subou no step, pega o pombo Quebra, quebra o focozão Não te preocupa, quebra tudo Automotivo é sucesso E me embalo nesse som Que já com dá é o lugar certo Eu fico louca, dominada Esse som me dá pressão Subou no step, pega o pombo Quebra, quebra o focozão Mesmo quebra o focozão O choca, combinada O silêncio... Oilari o focozão DJ Gilberto, o DJ que é o bicho Essa música que eu conheci em uma viagem que eu estive em Araguaína E o Lander Lee chegou e falou Giba, você já ouviu essa aqui? Eu disse a versão original, talvez eu já tenha escutado por aí Mas essa aqui, Lander Lee, é absurdamente linda demais É aquele tipo de música que te faz literalmente viajar Fechar os olhos E acreditar no amanhã Que viagem é? Um abraço aí, Edson Rocha Torneadora do Edson Se é pra fazer, faça bem feito Um abraço, Edson Rocha Muito obrigado pela força E aí 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 Vem de aí de perto, o DJ que é o bicho Pra relembrar, pra recordar Pra machucar, pode chorar E o DJ Gilberto é o bicho Mas DJ Hugo original Aí pertinho de você Um abraço, Samuel Silva Estilo Japa, Faróis e Alto Center O nosso muito obrigado, Samuel Silva Estilo Japa, Faróis e Alto Center E aí Estilo Japa, Faróis e Alto Center Estilo Japa, Faróis e Alto Center Vem de aí de perto, o DJ que é o bicho Você nem viu a hora, né? Sete de dezembro, prepare o seu coração Prepara mesmo, viu? Atenção, Araguaína O abraço aí, Carlito Líder Forros, Araguaína Tocantins Grande abraço, Carlito Obrigado pela força Líder Forros Diretamente de Araguaína, Tocantins Estilo Japa, Faróis e Alto Líder Forros Estilo Japa, Faróis e Alto Estilo Japa, Faróis e Alto Estilo Japa, Faróis e Alto Lembrando que eu tô lá no Instagram Arroba Gilberto é o bicho Bicho com X Com muita humildade Rumo aos 100K E eu conto com você 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 O nosso muito obrigado WS Transporte Doutor Wesley Obrigado, hein, doutor WS Transporte Agradecendo também Doutor Daniel Galvão Cirurgião dentista Em Belém do Pará Aí sim, hein, doutor Daniel Galvão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vídeo aí, Gilberto O DJ que é o bicho 7 de dezembro Em Araguaína 1, 2, 3 20 anos de nega cabulosa Edição Nostalgia O evento começa a partir das 16 horas A organização Landerly Clayton CN Produções Literalmente vai rolar muita música Da época do auge Do som automotivo Literalmente, como eu sempre digo Você vai viver uma mega nostalgia Estão preparados? Lala, boy You make the girls go And when the sun goes down You make my girls be around Pia Calada Boy, you make the girls go But when the sun's back high Baby, I wave bye-bye Pia Calada Baby, I wave bye-bye 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 Pia Calada You're a nutty boy Go to my room Pia Calada, boy You make the girls go And when the sun goes down You make my dance feel around Pia Calada, boy You make the girls go ah But when the sun's back high Baby I'm gay bye bye Gay bye, gay bye, gay bye, gay bye bye Gay bye, gay bye, gay bye, baby Gay bye, gay bye, gay bye, baby Gay bye, baby DJ Gilberto, o DJ que é o bicho It really makes my mouse click Come sit down on my bathtub And do a little hip hop E essa aí Let's go into a cab room And do a little boom boom Um abraço aí, Rafael Fernandes! O melhor vitrine de móveis de Araguaí! Let's go! É isso aí, Rafael Fernandes! Melhor vitrine de móveis de Araguaí! Grande abraço aí! Obrigado pela força sempre! Sete de dezembro! Vinte anos de nega cabuló! 3 4 5 4 5 5 5 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lembrando que este set que você está ouvindo tem ao vivo pra você assistir no meu canal do YouTube, viu? É só procurar por Gilberto Elbicho, o bicho com ches. Lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, eu tô por aí. Eu vou deixar aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecendo também Barbearia Black Talents Em Araguaína, do nosso amigo Haruê Barbearia Black Talents O nosso muito obrigado pela força Se inscreva no canal Belezinha galera, vamos ficando por aqui Agradecendo mais uma vez a paciência A sua audiência Mais uma vez reforçando minhas redes sociais Eu tô lá no Instagram, arroba Gilberto é o bicho Tô lá no TikTok, arroba Gilberto é o bicho E tô no YouTube também, onde foi gravado Esse set ao vivo pra vocês, tá bem? Muito obrigado, agradeço aqui a Deus Pelas oportunidades Ao amigo Landerly pela lembrança E a todos vocês que curtem Meu trabalho até hoje, lembrando que Essa história de, ah antigamente Não, nós estamos vivendo hoje, tá? Estamos recordando, mas nós estamos Vivendo hoje, estamos todos Em atividade, eu, o Hugo Toda essa galera tá toda trabalhando 100% Procurando levar muita alegria Entretenimento, diversão E muita música pra você Então é só nos procurar Nos chamar que nós estaremos Aí Pra fazer aquela festa bacana pra vocês Marque na sua agenda Dia 7 de dezembro O evento que vai sacudir Araguaína, Tocantins Obrigado pelo carinho Eu não poderia me despedir de vocês Sem poder deixar esta música Que fez tanto Que tem tanto sentido Entre eu e a minha parceria Com a nega cabulosa Que Deus abençoe a cada um de vocês Sorte, paz E muita saúde A gente se encontra Dia 7 de dezembro Valeu! DJ Gilberto O DJ que é o bicho Muito obrigado pelo carinho Espero todos vocês Procura lá nas redes sociais Gilberto é o bicho Me siga lá que você não vai se arrepender Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Máster tempo 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 DJ Hugo original é um CD. Melhor que o outro. Melhor que o outro. Melhor que o outro. Dia 7 de dezembro anota aí, anota, 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 anota aí. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Vinte anos de nega cabulosa pra ficar na história. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais uma para matar a saudade de viajar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Because of you, I never stayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the same side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, I am a friend. I will not make the same mistakes you do my life. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did if you felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, because of you, I never stayed too far from the sidewalk. Because of you, because of you, I learned to play on the same side so I don't get hurt. Because of you, because of you, because of you, because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, because of you, because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me or not. O apoio total do grupo Panarama Ville Empreendimentos imobiliários E mineração também Doutor Hélio tá por aí Doutor Hélio Marcos Doutor Bruno São Geraldo do Araguaia Pará Toda moçada que tá aí curtindo também E que dia 7 estarão com a gente Na melhor festa do estado 20 anos de nega cabulosa E essa não poderia faltar Ao som de maybe, maybe, maybe Maybe the sun will shine deep In my heart And maybe I'll fly Maybe we'll shine forever Maybe we'll shine DJ Hugo Original Maybe we'll shine forever Maybe we'll shine forever E a realização é deles Landerly, grande Landerly Amigo de vários anos aí Clayton CN Produções Alô, Claytinho Uma mega estrutura, várias atrações E é claro, você também Forever, forever Forever, forever Tchau, tchau. 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 Mais uma que sacudeu as pistas da nega cabulosa. Em uma versão totalmente exclusiva. Tchau. Mais uma para a moçada do som automotivo regular o grave sem tirar a pressão. Regula o grave aí. E prepare-se pra dançar. Tchau. 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 Caixoteira contagia, dança com a sua colega, fica com as suas amigas Carra novinha no grau, vem rebolando por cima Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor querida Olha o barulhinho do amor, olha o barulhinho do amor É só botar, 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 botar no topo E catuca, catuca ela, toma sua pirocada Na contramão da ta sentada, tu toma sua pirocada Debaixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só buceta Na contramão da ta sentada, tu toma sua pirocada Debaixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só buceta Não importa o lugar DJ Hugo vai buscar o sucesso Honestly, what will become of me? I don't like reality, it's way too clear to me But really, life is deadly We are what we don't see We miss everything We miss everything In flames that does Mais uma da gostosa Da Nelly Furtado E ainda tá gostosa Sete de dezembro, anota, anota, anota aí Vinte anos de nega cobulosa Edição Nostalgia Muita coisa pra você recordar E é claro, várias novidades também E é claro, várias novidades também Um abraço a lei da loja Alicel Romário da RD Despachante também tá por aí Valeu, valeu, valeu E é claro, várias novidades também tá por aí E é claro, várias novidades também tá por aí E é claro, várias novidades também tá por aí E é claro, várias novidades também tá por aí O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Não importa o lugar DJ Hugo vai buscar o sucesso Você nunca olhou seus sentimentos E você vai com seu coração Olha os cornetas, fala cornetas, fala cornetas aê Fala os cornetinhas aê Doutor Anderson Rodríguez com a gente por aqui também Dentistas das Estrelas, o Dentista das Estrelas Trajando acessórios da sua loja DDD de Cinejoias De Thaís Modesto também Hard to go Hard to go Heal my soul Hard to go Hard to go Vinicius Sampaio Gordo car De Barra do Corda Madanhã Hard to go Heal my soul Hard to go Hard to go Hard to go Heal my soul Neto Gago Restaurante e lancionete em Marajó com a gente por aqui E Luan, rei do escapamento Ram Ram Toda essa moçada reunida dia 7 de dezembro Em Araguaína para a maior peça do Brasil DDD de Cinejoias Original All the times I'm down and weary And I've only just begun All the days that we've deliried Of a soldier with his gun I remember all the times I've seen your face When you got nothing to be on the door I guess you always knew where you come from And you're waiting with your heart of gold Heart of gold Heart of gold Heart of gold Heal my soul Heart of gold Heart of gold Heart of gold Heal my soul Música Fica-se então moçada dia 7 de dezembro em Araguaína O estacionamento do estádio Milandão você não pode perder 20 anos de nega cabulosa Edição Nostalgia Eu vou estar por lá, DJ Gilberto também vai estar por lá Mais 10 top DJs As bravas do som automotivo Nega cabulosa e toda a galera reunida Para a maior festa automotiva de Tocantins Valeu Cleito CN, valeu Landerly, obrigado pelo convite Para mim foi uma honra Poder estar de volta e reviver tudo isso novamente com vocês Dia 7 então a gente se vê por aí, valeu, valeu Araguaína Valeu, 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 valeu Desliga o CDJ, DJ Beleza, dia 7 tem mais, fui 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 Fui